Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Como calcular MMC e MDC utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos calcular o menor múltiplo comum a 150 e 315 e também o maior divisor comum a 150 e 315 utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Funciona assim. A gente começa escrevendo aqui os números, no caso, 150 e 315. A gente utiliza uma vírgula só para separar esses números. Depois, a gente coloca um traço assim do lado e a gente começa a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2 e 150 é divisível por 2, portanto, eu já vou colocar o 2 bem aqui, ok? 315 não é divisível por 2, mas o 150 é. E 150 dividido por 2 dá 75. e 5 eu escrevo bem aqui. Como o 315 não é divisível por 2, eu apenas o repito. Agora, a gente vai olhar para os números 75 e 315. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. Será que algum deles é divisível por 3, que é o próximo número primo natural? Para responder a essa pergunta, a gente pode somar os algarismos e observar se a soma é ou não é divisível por 3. Veja que 7 mais 5 é 12. Como 12 é divisível por 3, 75 é divisível por 3. Agora, aqui neste caso, 3 mais 1 é 4, 4 mais 5 é 9. A soma dos algarismos aqui é 9. Como 9 é divisível por 3, 315 também é divisível por 3. Então, ambos, 75 e 315, ambos são divisíveis por 3. Como os dois são divisíveis por 3, esse 3 eu vou marcar. Eu vou colocar uma bolinha aqui do lado para marcar. 75 dividido por 3 é igual a 25. Aqui está. E 315 dividido por 3 é muito fácil. 300 dividido por 3 é 100. 15 dividido por 3 é 5. Então, o resultado aqui é 105. Agora, a gente vai olhar para os números 25 e 105. Será que algum deles é divisível por 3? Claramente, 25 não é divisível por 3. Mas 105 é divisível por 3, pois a soma dos algarismos aqui, neste caso, é 6. Como 6 é divisível por 3, 105 também é divisível por 3. Só que o 25 não é. Então, esse 3 eu não vou marcar. 25 não é divisível por 3. Eu apenas repito. Aqui está. Agora, 105 dividido por 3 dá 35. Até porque 3 vezes 35 dá 105. Se você precisar, verifique. Agora, nós temos aqui os números 25 e 35. Nenhum deles é divisível por 3. Porém, ambos são divisíveis por 5, que é o próximo número primo natural. Como os dois são divisíveis por 5, eu vou marcar esse 5. Eu vou colocar uma bolinha aqui do lado. 25 dividido por 5 é igual a 5. Aqui está. E 35 dividido por 5 é igual a 7. Aqui está. Agora, a gente olha para os números 5 e 7. O próprio 5 apareceu aqui. Então, o 5 vai aparecer aqui novamente. O 5, ele mesmo é um número primo. 5 dividido por 5 é igual a 1. 7 não é divisível por 5. Eu apenas repito. Na verdade, o 7, ele mesmo é um número primo. Então, quem aparece aqui agora é o 7. 1 não é divisível por 7. Eu repito. E 7 dividido por 7 é igual a 1. E essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, a gente encontrou o número 1. E agora, professor, o que você vai fazer? Agora, a gente vai calcular o MMC e o MDC de 150 e 315. Eu vou te contar. É muito fácil. Para calcular o MDC, você vai multiplicar apenas os números que você marcou. Neste caso, a gente marcou o 3 e o 5. Então, o MDC de 150 e 315 é 15, porque 3 vezes 5 é igual a 15. E aí, está achando fácil? Então, já deixa aquele like. Agora, para calcular o MMC, você vai multiplicar todos os números primos que apareceram aqui na coluna da direita. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7. O resultado da multiplicação de todos esses fatores aqui vai ser o MMC, menor múltiplo comum, a 150 e 315. Acompanhe comigo. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, vezes 3, vezes 8. 18 vezes 5, vezes 90. 90 vezes 5, vezes 450. 450 vezes 7, dá 3.150. A multiplicação de todos esses fatores aqui dá 3.150. Vamos anotar o MMC de 150 e 315 é 3.150. Muito bem. Para calcular o MDC, você multiplica apenas os fatores aqui que a gente marcou. Para calcular o MMC, você multiplica todos os fatores. Agora, vamos entender melhor o que significa MMC e MDC. A gente viu que o MDC de 150 e 315 é o número 15. O que isso significa? Isso significa que 150 é divisível por 15. 150 é mesmo 15 vezes 10. 150 dividido por 15 é igual a 10. Agora, 315 também é divisível por 15. Realizando a divisão, você vai obter um quociente inteiro e o resto será zero. 315 dividido por 15 é igual a 21. Mais do que isso, o número 15 é o maior número natural que é um divisor tanto do 150 como do 315. É por isso que 15 é o maior divisor comum a 150 e 315. Ele é o maior número natural pelo qual é possível dividir 150 e também 315, deixando o quociente inteiro e resto zero. Isto é, 150 é divisível por 15, 315 é divisível por 15 e 15 é o maior número natural com esta propriedade. Mas a gente também calculou o MMC, não foi? O MMC de 150 e 315 é 3.150. MMC significa menor múltiplo comum. 3.150 é o menor número natural que é um múltiplo tanto do 150 como do 315. Você pode verificar que 3.150 é mesmo um múltiplo de 150. Ele é igual a 21 vezes 150. Verifique. Se você multiplicar 21 vezes 150, vai obter como resultado 3.150. Além disso, 3.150 é também um múltiplo de 315. naturalmente, 10 vezes 315 é igual a 3.150. Eu digo naturalmente porque multiplicar um número natural por 10 é muito fácil. Basta escrever o número com um zerinho do lado. Veja que 3.150 nada mais é que o 315 seguido por um zerinho. Então, eu posso dizer com tranquilidade que 3.150 é 10 vezes 315. Então, o que eu estou dizendo para você é que 3.150 é mesmo um múltiplo de 150. Ele é 21 vezes 150. Além disso, 3.150 é também um múltiplo de 315. Ele é 10 vezes 315. Então, 3.150 é múltiplo de 150. 3.150 é múltiplo de 315. Mais do que isso, este é o menor número natural que é um múltiplo tanto de 150 como de 315. Então, aqui a gente fez uma análise do MDC que significa maior divisor comum. 15 é o maior divisor comum a 150 e 315. E aqui a gente fez uma análise do MMC, menor múltiplo comum. 3.150 é o menor múltiplo comum a 150 e 315. E você também viu neste vídeo como você pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para calcular o MMC e também o MDC de números. No vídeo de amanhã, a gente vai resolver uma equação polinomial do segundo grau. Quais são os possíveis valores para x tais que x²-3x-10 seja igual a zero? Amanhã, a gente vai resolver essa equação. A gente vai utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Não perca amanhã no nosso canal às 19 horas. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda a gente demais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!